Olá, meu nome é Lucas Bonetti, sou professor de guitarra, violão e teoria e hoje eu queria falar sobre inversões de tríades. Só para relembrar, as tríades são acordes formados por três sons. Às vezes a gente vai encontrar mais do que três notas em um mesmo acorde, mas para ser uma tríade, obrigatoriamente vai ser uma dobra e não três notas distintas. Então, elas são construídas na sua posição fundamental pelo empilhamento de intervalos de terça. Por exemplo, na tecla do piano, só usando teclas brancas, Dó, Mi, Sol, ou Ré, Fá, Lá, ou Mi, Sol, Si, e assim por diante. São movimentos de tríades. A gente tem quatro tipos de tríade, que a gente já falou num vídeo anterior. A tríade maior, a tríade menor, a aumentada e a diminuta. A gente vai olhar com calma, com atenção, cada uma delas aqui logo adiante. Então, a tríade maior, ela tem a seguinte receita, a seguinte formação. Fundamental, ou tônica, terça maior e quinta justa. Se a gente fizer em Dó, Dó vai ser a nossa fundamental. A nossa terça maior, quatro semitons adiante, vai ser o Mi. E a nossa quinta justa, sete semitons acima de Dó, Sol. Se a gente analisar a posição fundamental dessa tríade, Dó, Mi, Sol, que a cifra vai ser só C, ela vai ter fundamental, terça maior e quinta justa. E, dentre os seus intervalos internos, a gente vai ter uma terça maior embaixo, sobreposto por uma terça menor em cima. Mi, Sol é uma terça menor. Isso vai ser importante para a gente começar a analisar todos os outros e começar a comparar qual que é a disposição dos intervalos entre todas as inversões e entre as diferentes tríades. Então, na primeira inversão, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar esse Dó, que estava aqui embaixo, e jogar ele uma oitava para cima. Então, em vez de ter Dó, Mi, Sol, a gente vai ter Mi, Sol e Dó. Agora, a cifragem da música popular vai ser o mesmo Dó barra Mi. O que significa isso? Dó com baixo em Mi. Dó sobre Mi. Essa segunda letra aqui, que seria o Mi, não quer dizer um acorde completo, uma tríade completa. Quer dizer só uma nota. Então, é o Dó completo, Dó, Mi, Sol, que abarca essas três notas, sobre a nota Mi, que no caso é a terça de Dó. Por isso, a gente vai estar na nossa primeira inversão. Essa primeira inversão, então, ela vai ser formada pela terça maior no grave, quinta justa no meio e fundamental no agudo. Isso nessa posição fechada, né? Na posição mais fechada possível. Depois, a gente vai ver mais para frente posições abertas também, que entram em um outro contexto. Analisando os intervalos dentro do acorde, a gente vai ter uma terça menor no grave, sobreposto por uma terça maior na região aguda. Então, a sonoridade disso vai ser assim. Então, a terça no grave e a fundamental lá no agudo. E a segunda e última inversão vai ser pegar essa próxima nota, que vai ser a nota Mi, e jogar uma oitava acima. A gente vai ter agora a quinta justa no grave, a fundamental no meio e a terça maior no agudo. E, analisando os intervalos, a gente vai ter uma quarta justa na região mais grave e uma terça maior em cima. Esse empilhamento de dois intervalos, né? Então, a gente vai ter o seguinte. Sol, dó, quarta justa. E dó, mi, terça maior. Esse aqui é um pouco mais instável, né? Por causa dessa quarta justa no grave. Daria para dizer que ele é até um pouco mais dissonante dessas três. Então, ouvindo de novo as três possibilidades, posição fundamental, primeira inversão, segunda inversão. Beleza. Então, agora a gente vai dar uma olhada na tríade menor também, que vai ser formada por fundamental, terça menor e quinta justa. Pensando em dó também, a gente vai ter dó, mi, bebol, que vai ser a terça menor, e quinta justa, sol. A única diferença foi a terça, certo? A quinta continua a mesma. Então, se a gente olha a posição fundamental dessa tríade menor, a gente vai ter fundamental, terça menor e quinta justa. E são, agora, inverte, né? A gente vai ter a terça menor no grave e a terça maior no agudo. Exatamente o oposto, né? O inverso do que era a tríade maior. Agora, a primeira inversão, a gente vai pegar esse dó aqui do grave e jogar uma oitava acima. Então, a primeira nota vai ser mi, bebol, depois sol, quinta justa, e depois o dó fundamental lá em cima. Então, a gente vai ter terça menor, quinta justa e fundamental. Analisando os intervalos, a gente vai ter uma terça maior no grave e uma quarta justa acima empilhada. A segunda e última inversão, a gente vai pegar a nota que estava no grave aqui, que era o mi, bebol, e jogar para cima. Então, esse mi, bebol foi para cima. Agora, a gente tem o sol, dó e mi, bebol. Que vai ser a quinta justa, fundamental e terça menor. Analisando os intervalos empilhados, vai ser uma quarta justa, sobreposto, empilhado, por uma terça menor. Ouvindo de novo as três na sequência, fundamental. Primeira inversão. Segunda inversão. Beleza. Então, agora, a tríade diminuta vai ser formada por fundamental, terça menor e quinta diminuta. Também partindo de dó, a gente já sabe que a terça menor é mi, bebol. E agora, a quinta diminuta vai ser meio tão abaixo da quinta justa, que vai ser sol, bebol. Olhando a posição fundamental, a gente vai ter duas terças menores agora, sobrepostas, empilhadas. Dó e bebol é uma terça menor, e mi, bebol, só menor, outra terça menor. Se a gente for analisar do maior por menor por diminuto, a gente tinha primeiro uma terça maior, em cima uma terça menor, depois o inverso, terça menor e terça maior, e agora duas terças menores. Outro tipo de combinação dessas terças. Na primeira inversão, a gente vai, de novo, pegar esse dó aqui de baixo e jogar uma oitava acima. Então, a gente vai ter essa sonoridade, mi, bebol, só, bemol e dó natural. A gente vai ter a terça menor no grave, a quinta diminuta no meio, e é fundamental lá no agudo, lá em cima. Se a gente analisar, a gente vai ter uma terça menor e agora uma quarta aumentada. Esse é um dos motivos pelo qual ele soa um pouco mais dissonante, né, do que os outros que a gente ouviu até agora. Tem um intervalo de quinta diminuta e quarta aumentada ali no meio. A segunda inversão vai começar agora pela quinta diminuta, que é o sol bemol. No meio vai estar a fundamental, que vai ser a nota dó e o mi bemol, terça menor, lá em cima. Se a gente analisar os intervalos, vai inverter, né? Primeiro a quarta aumentada e depois a terça menor. Ouvindo, de novo, todos os três na sequência, fundamental. Primeira inversão. Segunda inversão. Agora a gente vai chegar na tríade aumentada que vai ter uma questão bem interessante e bem diferente das outras. A gente vai ter a fundamental, terça maior e quinta aumentada, né? Então só pra gente lembrar dessa tríade. Vai ser dó, mi, natural, terça maior, e sol sustenido, quinta aumentada. Quando a gente pega a posição fundamental, a gente vai ver que a gente tem fundamental, terça maior, quinta aumentada, e agora são duas terças maiores sobrepostas. Dó, mi, primeira terça maior e mi, sol sustenido, segunda terça maior. Se vocês olharem aqui nesse título, eu escrevi com falsas inversões. A gente vai entender por quê. A primeira inversão segue o mesmo padrão. A gente vai pegar o dó que estava aqui e jogar para a oitava. Então a gente vai ter mi, sol sustenido e dó. Vai soar desse jeito. Agora que vem a questão. Quando a gente analisa os intervalos, a gente vai ter uma terça maior e uma quarta diminuta. Mas o intervalo de quarta diminuta, ele não soa exatamente como uma quarta diminuta. Ele soa exatamente igual que ele é um enarmônico da terça maior. O que quer dizer isso? Se a posição fundamental é formada por duas terças maiores e a primeira inversão também, porque ele soa duas terças maiores, a gente, na verdade, não consegue ter, de fato, uma inversão. Então, em vez dele ser, na verdade, um dó aumentado com o baixo em mi, ele vai ser um mi aumentado. Ele vai soar um mi aumentado. Então, na teoria, é possível se inverter o acorde aumentado. Na prática, não. E a segunda inversão vai acontecer a mesma coisa. Quando a gente analisa, a gente vai ter esse sol sustenido, dó mi, a gente vai ter essa quarta diminuta no grave, que, na verdade, soa uma terça maior. Então, se a gente tem, de novo, duas terças maiores empilhadas, ele vai soar exatamente igual à posição fundamental. Então, em vez dele ser um dó aumentado com baixo em sol sustenido, ele vai soar sol sustenido aumentado. Então, a gente costuma dizer que o acorde aumentado não é possível de se inverter. Então, assim, na teoria, ele é possível de se inverter, mas, na prática, ele acaba soando o próximo acorde na sua posição fundamental. É um pouco complexo às vezes esse assunto de entender logo na primeira vez, mas, aos poucos, a gente vai absorvendo um pouco melhor todas essas questões. Então, eu preparei aqui só um exemplo de uma progressão usando algumas triades, no caso, só triades maiores, progressão bem simples, usando inversões. Basicamente, vai ser dó, sol, fá e dó. Se a gente não usasse inversões, a gente soaria de um jeito um pouco mais simples, né? desse jeito. Por exemplo, dó primeiro, depois sol, fá e dó. Fazendo saltos, né? Sempre em posição fundamental. Se a gente não faz na posição fundamental, se a gente usa inversões, a gente consegue ter uma condução de vozes um pouco mais interessante. E nessa condução de vozes, vai dar pra gente conseguir fazer melodias, por exemplo. Essa melodia aqui, que gera nesse exercício que eu propus, vai ser a melodia do grave. O que vai acontecer com a nota mais grave do acorde? Ela vai descer sempre pro grau dos conjuntos. Vai fazer isso aqui, ó. Dó, si, lá, sol. Então, se a gente toca o exercício dessa maneira, como que vai soar? Primeira posição fundamental, aí o sol na primeira inversão, daí o lá, o fá com baixo em lá também na primeira inversão, resolvendo num dó segunda inversão um baixo em sol. Então, mais uma vez. Bom, sempre testem em casa também isso, né? Tentem tocar no instrumento de vocês esse tipo de progressão, toquem as inversões, tentem ouvir isso pra, além de entender teoricamente, entender com os ouvidos, conseguir reconhecer. o que a gente vai chamar de um estudo de percepção, né? Que também é muito importante, tá sempre vingulado com a parte teórica. Então, qualquer dúvida, me procurem diretamente, me mandem mensagem nas redes sociais ou deixem um comentário aqui embaixo que eu respondo vocês. Muito obrigado, até a próxima. e aí tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL